Eu não falo nada, pois estou demonstrando Você pode ver a minha aura lastrando E depois que chover eu quero ser a bonança Eu não falo nada, pois estou demonstrando É um meio latido, né? Já abrimos aqui E aí monstro O pai dele já saiu com Desculpa, mano Já faz? Tranquilão Desculpa, mano É que eu achei que eu ia ter a ser isso A minha cabeça vai ser engraçada Não que não tenha engraçado Não, é, mas eu acho que fui mais engraçado Um compreendedor Fazer a barba no pé de chão Com várias gírias novas, velho, não quero ninguém confiar Fui no pet shop e o maluco me deixou cincado, tá ligado? Sabe que esse é o cara ficar cincado? Às vezes está de cincado As coisas... Agora está cincado, ó Agora está alinhadinho Pô, eu com o boné aqui Não podia nem tirar seis... Pô, quinze dias de boné, porque está maluco É, meu irmão, deixa eu ver se ele não aguentava mais Está aguentando mais, pô E aí, como é que nós vamos dominar o mundo hoje, sério? Fazer um bagulho louco, ó Mano, eu estou viciado numa música Eu botei lá na van, lá indo pro show Falei pra galera, segura essa prega aí Os cara, de quem que é essa música, velho? É? Isso que é foda? Sabe o que fica falando? Aham Eu já ouvi essa música e falei Já, pô, lógico Tipo, comendo a cabeça dos caras Depois eu falei, mano, isso aí é eu Não tem nada a ver Vocês não ouviram nunca Vocês nunca ouviram isso aí? Vocês nunca ouviram nunca Nós fez ontem Para de mentir, mano Não, ficou foda Papo reto Estava fazendo uns beats aqui, ó O que é isso? Eu vim com a energia pensando na energia, pô Não, não é isso Caralho, pô Isso aí você já tá naquela lombra, né? Vocês estão me... Estudando, me descobrindo Porra é disso que eu gosto, velho Tem uma outra brisa Tem uma maldade aí, velho Tem Agora olha essa brisa Essa aqui é brisa Essa câmera fica filmando? Um pouquinho Mas ela é 360? É Exatamente Que lindo Vocês tem um monte de tecnologia, né? Graças a Deus Ficando perdido Mano, como que é possível eu ter demorado uma hora de 41 Vamos chegar lá Nossa ideia Essa daí é da sua, será? Muito bela vista Essa bela vista é do centro Não é do mundo de centro Essa daí, pai Tá rosa Total rosa Total rosa Tá que pariu, hein? Essa também é bem séria, tá ligado? É, entendeu? É séria mesmo, pai Tipo, o papel dele É de gracinha, não É surpresa com uma coisa na minha cabeça Ó Mano, tu sabe o que que eu tava pensando? Vai estudar O nosso mapa O nosso mapa da outra É que assim, o refrão é o beat, tá ligado? Exatamente E é tipo uma palavra Uma frasezinha Aí espaço, o beat espaçadão Aí vem o flow de novo Tá ligado? Tipo Tá ligado? Ele é bom dos espaços Tá ligado? O cara já voltou a fazer as coisas Obrigado Eu acho que é isso Eu vou fazer palavras, tá ligado? É inverso Depois sendo inverso Aí o beat mais Assim, tá ligado? Vamos trabalhar em cima Sabe como que é doido também? A gente fazer aquele processo que eu te falei Só a melodia, né? Pode crer É fácil de gravar só a melodia Dá pra inventar várias bagulhas Vai no clique Chave Chave, a chave E aí fé em Deus Mas qual que foi a fita que você desencanou? Ah, tipo assim O estilo que eu tava tocando Que era mais comercialzão assim Caiu total Tá ligado? Aí tipo a agência que eu tava mano Os cara simplesmente me tirou Me sacou fora Os que vendia show E aí parça Tipo Minha vida parou Entrei depressão Pá Fiquei uns 3 meses aí Tipo numa virada de ano Tipo num momento assim Agora que não está Falei mano Nessa virada eu preciso sair desse bagulho Preciso fazer outra parada, tá ligado? Aí eu comecei a gravar a galera Tipo Os artistas que eu ia no rolê Conhecia Vamos fazer um som lá no estúdio Pá Comecei a gravar todo mundo, tá ligado? Aí aconteceu mano Aí você conheceu o Sandrão Sandrão, o pior que foi Foi piquíssimo mesmo O Sandrão foi o que abriu as portas, mano Foi o Sandrão que me apresentou você, né? Muito louco, mano Ele falou Pô, teu moleque lá, pô O Ecológico O Sandrão é da hora Tava falando com ele ontem Foda mesmo O Sandrão é muito importante pro bagulho acontecer A cidade fazer Muita gente não tem nem noção, né, velho? Mas tipo assim Aí ele faz um movimento muito importante, né? E fez, né? Tipo assim Ele tá por trás de várias paradas, velho E ele sempre esteve, né? Tipo da cultura assim Apertou a mão de vários caras Uma coisa que eu sinto muito falta Meus sonhos já listei Planos aqui tem tem E vai já aposentei Caralho, o tempo maluco, hein, velho? Caraca... Caraca, já tá bom agora, né? Nunca foi fácil, eu sei Os momentos difíceis eu acreditei A música de usar droga Rihanna Eu disse que você era Yeah It's all I love By the way the world I follow up Yeah, I love Yeah, I love Yeah, I love Jona We love for Jona Da-da-da Deixa eu ver se eu vou fazer Eu achei da hora esse aqui, ó O final Como? Foi aí de novo, desculpa Esse que você fez ficou muito foda É esse agora Pra finalizar Ah Tipo aqui Calma aí, calma, calma Deixa aquele lá então Vamos fazer a rima nele todo Entendeu? Entendi É isso Ah, com essa finalzinha assim É E eu ainda pensei O bicho vai ficar puto Que eu mandei esse finalzinho Ele não vai querer assim Ficou foda Às vezes Na repetição Você faz diferente Uhum Porque eu imagino assim O refrão Já duplicar ele Tipo aqui, ó Que nem eu fiz aqui antes E aí na segunda parte Você faz ele diferente Tá ligado? Uhum Aqui Você faz do jeito que você tava fazendo mesmo Uhum Yeah No seu olhar Foda, foda Pô, esse ficou clean Porra Eu me vi tão longe No seu olhar Isso aí Eu me vi tão longe É frase de House Deixa eu tentar Se fica bom No seu olhar Eu me vi tão longe Foda Tava com alegria ali Não, se liga Deixa eu te falar um bagulho Se a gente falar do seu olhar Eu acho que a música vai ficar nesse tema de amor Tá ligado? Tô começando a pensar nisso E ela vai ficar assim Pra baixo Por causa que vai ser Clima down Tá ligado? Que o cara É amor Não correspondido Acho que a gente podia Trocar esse tema Em vez de botar no seu olhar Tentar achar alguma coisa mais agressiva Mas que seja mais Psicodélico ao mesmo tempo Pra gente ir pra outro tema Isso Senão a gente vai cair nesse tema E a gente vai estar no final Terminando a música E falando Nossa, o que a gente fez? Deixa eu fazer outro embromeixo Qualquer coisa Deixa esse daí salvo Outro embromeixo com outra melodia Deixa rolando ele aí Que eu vou indo Aí na hora que a gente achar a top A gente segura Blink On the lake A light To my look In me fucking My joke A knife In me Can I Shun Poe In Sasha Yeah I don't know how you do I don't know how you do I don't know how you do Esse é mais fluido pra fazer versos Mas vamos ver o que que acontece Exato Deixa eu só ver como fica Tá ligado, tá ligado Ele não desperdiça não, velho Nada Isso que é foda Não desperdiça não, velho Não desperdiça não, velho Não desperdiça não, velho E onde você quer Vamos lá, deixa eu tentar aqui, um braço. Os pássaros tentando se esconder, o tempo derretendo todo o gelo, eu senti seu cheiro pelo vento, os pássaros tentando se esconder, o tempo derretendo todo o gelo, tem a impressão que vai chover, eu senti seu cheiro pelo vento. Caralho, funciona também, sem ser nesse flow que a gente começou, tá ligado? Mas vamos gravar ele, dar um mudo no bagulho, caralho. É porque agora eu tô brisado, moleque, nesse... Eu tô brisado, moleque, na música. Aí, esse bagulho tinha que lançar, eu tenho que falar essa palavra porque eu tenho que falar essa frase pra ficar daquela textura que eu te falei, viado. Saca, você fala um bagulho, aí você manda uma frase, daí você manda uma outra frase que não tem nada a ver com a frase, mas que é uma frase solta, tá ligado? Entendi. Desculpa. Eu acho que vai fazer mais sentido depois, mas eu tô tentando fazer uma coisa que... Não ri, não zoa, não. Eu achei na hora que você falou. Acho que só vai fazer sentido depois. Dois demais, deixa eu gravar agora, Vera, isso aí. Dois demais. E eu senti seu cheiro pelo vento Os pássaros tendo... Aí, deixa eu só ver essa primeira frase, Vera. Pássaros tentando se esconder Tempo derretendo todo o gelo Tenho a impressão que vai chover Ficou? Prestou? Você é louco. Sério? Sério. Deixa eu ver. Vamos virar as caixas, foda-se. É colagem É colagem É colagem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E eu senti seu cheiro pelo vento Pássaros tentando se esconder Tempo derretendo todo o gelo Tenho a impressão que vai chover Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que podia ser mais agudo, mais feminino. Deixa eu tentar, tipo, sabe, uma entonação? Vou testar. Pra dar, você colocar a voz pra parecer que é uma mulher, entendeu? Deixa eu ver. Como que é? Acho que é mais agudo ainda. Não, não. Pra você fazer? Hã? Mas você vai modular, não vai? Sim. Deixa eu ver. Cara, deixa eu gravar de novo, mas caralho, tinha que ser essa lombra já. Deixa esse salvo. Aí você só joga nela aí. Não, mas você grava nesse tom aqui, ó. Normal? É. Não, não nesse. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tentar. É, nesse tom. Eu vi o sol nascer, eu tô tão cansado. Yeah, eu voltei tarde. Eu vi o sol nascer, yeah. Tão, tão... Não. Deixa, deixa eu só mandar só essas duas frases. Tá. Dê a impressão, eu voltei, eu voltei, eu voltei tarde. Eu voltei tarde, eu voltei tarde. Eu voltei tarde, eu vi o sol nascer. O último tá ficando fraco, não? Você não acha? Vamos mais um. Acho que dá pra fazer a boa. É. 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 Eu voltei tarde, eu vi o sol nascer. Nascer. Mano, qualquer lombra que der, você tem que usar isso ao meu favor, vai. Entendeu? Você tá se ligando, né? Não. Se ficar assim, você põe lá. Eu voltei, eu voltei, eu voltei tarde. Vi o sol nascer. Vai, eu vou fazer assim. Vi. Eu voltei tarde. Vi o sol nascer. Deixa eu ver se fica mais foda. Caralho. Mais pra cima. Deixa eu ver. Como que era aquele outro flow que você tinha gostado, hein, irmão? Hã? Você lembra que você salvou um outro flow ali? Tem um outro flow que é mais interessante, eu acho. Flow? É. Do embromeixo, olha lá. Isso aí. Não, mas tem que ser aí mesmo, né? Você já montou o mapa. Tá, deixa eu tentar mandar essa parada. Lombra. Tão cansado. Tão cansado. Tão cansado. Tão cansado. Eu vou tentar. Tão cansado. Tão cansado. Tão cansado. É numa vibe de encontrar você. Mais uma vibe. Tão cansado. Numa vibe de encontrar você. Uau, au, au. Caralho, ele vai ficar eletrônico, hein? Deixa eu fazer tudo, limpa aí. Deixa eu fazer assim. Mas acho que dá hora de fazer dos dois tom. Tá Tá ligado? Já é, eu faço Não, você vai me instruindo Mas eu queria só fazer ele bem executadinho, bonitinho Eu voltei tarde Eu vi o sol nascer Tão cansado Mas numa vibe de encontrar você Mas numa vibe de encontrar você Deixa eu deixar mais comercial Sabe, bem quadradinho Eu voltei tarde Eu vi o sol nascer Tão cansado Mas numa vibe de encontrar você Ficaria assim pra ficar mais colheiro Deixa eu tentar agora agudo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Esse aí Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Entendi Eu voltei Eu voltei Eu voltei tarde Eu vi o sol nascer Tão cansado Mas numa vibe de encontrar você Deixa eu fazer mais Eu desafio várias vezes Eu acho que esse Nossa, mano Engoli muita fumaça Minha garganta tá horrível Deixa eu tentar Essa é a melodia da segunda Só Nascer Deixa eu ver como é que isso E o sol nascer Vai salvar ela É, eu acho que podia usar essa, mano É, eu vou É, eu vou Mudar só a primeira mesmo E as outras Só Eu voltei tarde Eu vi o sol nascer Tão cansado Mas numa vibe de encontrar você Você Yeah Mas numa vibe de encontrar você Pra você pegar esse último aí É, ficou parecido com o outro É, deixa Não Lima tudo Deixa eu fazer só uma Deixa eu fazer só uma Eu vou Voltei Voltei Tarde Voltei Tarde Viu o sol nascer Que merda O primeiro foi É assim, né É, eu acho Voltei Tarde Vai, deixa eu tentar mais uma Mais maluca Mas pode salvar isso Voltei Voltei tarde Eu vi o sol nascer Tão cansado Só vibe de beijar Não Pegou Deixa eu tentar mais uma Cara Cara, é porque esse flow aí Que eu escolhi É difícil demais Mano Te falei que eu queria fazer Inglês Tipo É difícil mandar uma frase E elas já ser a frase E elas já ser a frase Pode ficar No rap você manda um monte de coisa Você fala Explica tudo Um isqueiro branco da tampa cinza Que caiu no chão Rolando Tá ligado Mas pra encaixar a melodia É foda Não, então tá Vamos ver só o começo lá O que mais que tem de vez Pra eu fazer aí Tem esse aqui Fazer outro aqui Que a gente mata essa música logo Já vai pra outra Isso é foda O que eu posso mais É aprofundar nesse tema Aí tipo assim Essa é a impressão Que vai chover Eu senti seu cheiro Eu senti seu cheiro Daquele jeito que você fez Oh, eu senti seu cheiro Ah, posso brisar Vou brisar isso Vou picotar ela Vou fazer uma brisa Agora Mano O meu sonho Eu falei pra minha mina Era ter uma dupla de DJ Só que como eu nunca vou fazer Isso que tu faz E nem ela Eu acho que vou ter que Fazer a dupla contigo Vambora Tá ligado o que eu tô falando Eu sei mexer no mixer Tá ligado Na parte de DJ Executar Eu consigo E aí eu vou tocar Com o vocal lá E o microfone DJ Querendo me apresentar Assim, mano Porra, cara Eu tô muito nessa vibe Foda Moleque Tu sabe no fundo do teu coração Que tu nasceu pra isso Né, velho Tipo assim Tu pode fazer o que tu quiser Na tua vida Mas o que Deus fez você pra fazer É tipo Essa sonoridade Pra mim Eu sei o que você tem aqui Prazer E deixa o Brasil grandão Tá ligado Porque no Brasil Pelo menos o que eu acho É que tipo A gente explora muito pouco A língua portuguesa Nesse sentido A gente fica rimando A gente fica rimando Muita coisa americana Tá ligado O tempo todo É o plug É o trap É o dry É o wise Pode crer Vai, let's go Tu da hora É essa coisa É da hora também, né Porque, né Tipo Aí os caras da gringa Conseguem ver o trampo E entender um pouco mais também As paradas que nós estamos falando Mas Sim Waterflow 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos fazer outra? Vamos Aí tá faltando um verso aí daqui a pouco Uma volta nessa É porque eu tenho uma outra letra já inteira Que aí se a gente fizer outra talvez eu consiga já matar ela Aí a gente volta nessa, mata ela Já tem três nossos EP de House Como que vai se chamar? Fazer trocadilho com House É, eu acho legal, tá ligado? Home Sweet House Sweet House Mano, tem um nome muito bom Mas não cabe pra esse Summer House Summer House Eletro Heats Volume 1 Diverter Pode ser? Colocar esse verso pra frente Aham Por isso que tu é o gênio, cara Por isso que tu é um gênio, cara Mas o outro é de quatro É, como é? Véi Voltando aqui de novo Eu acho que essa é a parada mais interessante No momento Transparente Feito o meu cristal Veio lentamente Dormiu no meu som Flávio tava quente O sol, o seu lençol A primeira velha A primeira velha Nossa Nossa Não me envelhecer Cara, esse aqui tá me lembrando esse Aquele mano que é casado com a carinha hoje Não tá igual Tá incrível É Que não é isso Tinha uma velha 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 Cara, eu gosto muito de dão toda Você tá muito Tinha uma velha 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 O que é isso? O que é isso? Deixa eu pensar aqui Você quer mesmo fazer isso? Tipo, nesse flow assim? Porque é palavra pra caralho Mano, eu acho que ele pode variar, tá ligado? Você pode, tipo, um verso fazer esse bagulho Ah, só na 16 barra, né? É, você faz um verso assim, depois faz outra brisa Depois pode mudar pra outra brisa Mas é da era da hora Abrir já ele assim Como é que eu vou meter essa palavra aí? Deixa eu ver Como é que era aquele repreuzinho lá que você rodou? Não, 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 não Deixa eu ver o primeiro link Senão eu vou criar muitos Vou assistir esse aí mesmo Alô, o som Alô, o som É, mano Pode dar muito Eu vou nessa vibe aí Aí eu sei de qual Tá ligado essa visão? É porque eu já... Já... Fiz uma música assim nessa vibe Mas pode escolher a cor da luz, parça Você não sabia disso, né? Não Que cor você quer? Eu queria... Verde e amarelo Ah, vai trocar o verde Depois que eu cheguei a ver Isso aqui tá azul É, isso pra mudar é mais difícil Então deixa aquele ali amarelo Alex Vai ficar verde Luz amarela Tudo bem Ficou muito claro, eu acho Não, ficou mais verde Muda, muda muito bem Alexa Qual é a pede para botar laranja? Alexa Luz laranja Tudo bem Tá claro ainda Qual é a pede para botar roxo? Pede aí Alexa Por gentileza Você consegue colocar a luz roxa? Tudo bem Alexa O que que rima Com Aqui está uma resposta de um usuário Alexa Answers Alexa, pare O que rima com Eu nunca tinha visto Alexa O que que rima com Kaki Aqui está uma resposta de um usuário Alexa Answers Que eu traduzi Por exemplo Rima com concha Baleias Engias Números Alexa Você tá bem? Tudo parece estar funcionando bem Se você notar algo de errado Por favor Acesse a seção Ajude e feedback Do seu aplicativo Alexa Alexa Você é um equipamento de espionagem? Não tenho certeza Pô Olha a resposta dela Que sem vergonha Ela tá espionando Mas que fato Alexa Você escuta tudo que a gente fala Durante o dia todo? O idioma original do trabalho Da escuta O programa de televisão Em inglês Que? Não entendi Alexa Alexa Como que fala Chuveiro Em japonês? Traduzido de Ouz.com Pontual As balas De um centavo Cobrem todo o chão Do banheiro Fazendo a condição Perfeita Para o chuveiro Aberto E sem calçado E para o Puro japonês Ou banheira De imersão Ah tá Obrigado Qual que é a palavra? Eu não lembro mais Alexa Onde eu posso conseguir maconha Para comprar? Aqui estão algumas ideias De estabelecimentos Loja maconica Donirã Está a 6,1 km De distância Na rua Emílio Malé Dois Marte Assessoria Insegurança E investigações VL Congonhas Está a 7,2 km De distância Na rua Bela Vista 122 E três Estou lá VL Congonhas Está a 9,2 km De distância Na rua Rego Barros 1578 Alexa Para Que isso? Alexa Você consegue contar Até 100? Um Dois Três Quatro 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 Mete o louco Você foi longe demais agora Agora você foi longe Quatro 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 Dezinhove Vinte Quatro Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Essa é a perda de verdade Até 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 Sem É Foda Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove 40, 41 42, 43 44, 45 46 47, 48 49 50, 51 52 Alex, você continua contando até um milhão Não sei Aí é foda Até um milhão Você consegue contar De 100 até 1 100, 99 98, 97 96 95, 94 93 92, 91 90, 89 88 Tá bom, você sabe Tá bom, Alex Desculpa Deixa o seu pé Deixa o seu pé Me dá seu cartão de crédito Me dá sua senha do Paypal Alex, até mais Tchau 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 O destino é sua história O destino mesmo, tá ligado? O destino é sua história 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 O destino é seu O destino é sua história 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 O destino é seu O destino é sua história O destino é sua história O destino é sua história O destino é seu O destino é sua história O destino é sua história O destino é sua história O destino é seu O destino é seu O destino é seu O destino é seu O destino é sua O destino é seu O destino é sua O destino é sua O destino é seu 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 O destino é seu